Item 56, processo 48.537.93.2012.56 Transtereço para a Energiza, geração usina Maurício S.A. Da concessão referente ao HE Maurício, otorgada à empresa Zona da Mata, geração S.A. Nos termos do Manifesto 128 e da Resolução Autorizativa 1010 de 2012 Localizado no município de Leopoldina, estado de Minas Gerais Diretor relator, doutor André Peptoni O HE Maurício, com 1.280 kW de potência instalada Que está localizada, conforme apregoado pelo secretário, no município de Leopoldina, em Minas Teve seu direito de exploração reconhecido em favor da Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina Atualmente a Energiza Conforme os termos do Manifesto, naquela época, em 1935, se adotava o Manifesto de número 128 Em 15 de dezembro de 1998, o prazo para a exploração desse empreendimento foi estendido por 20 anos por meio da Portaria 568 Contados a partir de 8 de julho de 1995 Data de publicação da Lei 9074 O contrato de concessão de geração de energia de serviço público Ganhou o número de 39 e é datado de 19 de junho de 1999 E em 6 de junho de 2006, pela Portaria 25, em razão da implantação da OHE Nova Maurício A montante da OHE Maurício O Ministério de Minas e Energia recalculou a garantia física deste empreendimento Que passou, então, a ter 200 kW médios E, posteriormente, mediante a resolução 1010, de 2007 Essa concessão foi transferida da empresa Cataguases Leopoldina para a zona da Mata Geração Resultante da segregação das atividades de geração e distribuição da Cataguases Atual Energiza Em 17 de dezembro de 2008 Após 100 anos de funcionamento, a OHE Maurício teve suas operações suspensas Devido ao rompimento do conduto forçado da unidade geradora Em decorrência de fortes chuvas na região onde se localizava o empreendimento Em 25 de maio, na condição de controladora da concessionária A empresa Brooksfield, já com a zona da Mata Solicitou a transferência dessa outorga para a empresa Energiza Geração Usina Maurício Nova denominação da Cataguases Leopoldina, geradora E a Energiza, por intermédio da correspondência nº 21, de outubro de 2012 Encaminhou a documentação atualizada para a transferência de concessão para a ANEL Especificamente para a SCG proceder à análise Em 30 de janeiro de 2013 Portaria nº 20 do Ministério Por meio dessa portaria, a garantia física da OHE Maurício Ainda foi reduzida dos anteriores 200 para 40 kW médios E pela aplicação das regras de revisão Valor que adveio do fato de a usina estar fora de operação desde o final de 2008 E a superintendência de concessões da ANEL, SCG, pelo memorando 688, de 4 de junho Encaminhou consulta à SGH, indagando se essa usina Não teria que, à luz da garantia física equivalente a 200 kW médios Em condições normais de funcionamento, ter sua potência instalada revisada Eventualmente trazendo a usina para a faixa de potência dos empreendimentos Para os quais se exigem, tão somente seja registrado no poder concedente E pela nota técnica 784 da SGH, de 24 de setembro Essa superintendência informou que a usina estaria adequadamente motorizada Com potência instalada de 150 kW Tratando-se, portanto, nos moldes atuais, de uma CGH Comunicou também que qualquer incremento de vazão Seria melhor aproveitado na UHE Nova Maurício E não na UHE Maurício Restando dessa usina apenas a geração do residual oriunda da fluência Do braço direito do Rio Novo E eventuais vestimentos, então, da usina que está à sua montante A UHE Nova Maurício A SCG, pela nota técnica 354, de 11 de outubro Recomendou a extinção da concessão da UHE Maurício Com dispensa de reversão dos bens vinculados à concessão Procuradoria da ANEL, pelo parecer 551, de 11 de novembro Manifestou-se pela prejudicialidade do pedido de transferência Ante a possibilidade de extinção da concessão Bem como informou que a dispensa de reversão É medida que se impõe na medida em que o empreendimento enquadra-se como CGH Ou seja, a potência instalada menor que 1 E em 13 de novembro, a Bruxfield e a Energiza manifestaram Por meio de fax concordância com o encaminhamento proposto pela SCG E pela Procuradoria da ANEL No caso, a extinção da concessão Sem a reversão dos bens É o relatório Procuradoria Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 551, de 2013 Procuradoria já vinha se manifestando, já há algum tempo Que potenciais hidrelétricos com potência abaixo de 1 megawatt Por conta da alteração do regime jurídico da Lei nº 9.074 Poderia ser convertido em registro E isso não necessariamente deveria ter nenhum tipo de reversão para a União Nesse caso aqui, a figura parece ser de extinção dessa concessão Então, o que antes era o entendimento da Procuradoria Consolidado na jurisprudência da ANEL Foi depois colocado como disposição legal no artigo 1º da Lei nº 12.783 Então, a gente tem hoje muito conforto para entender que situações como essa Elas dispensam reversão prévia Ou dispensam reversão para a União Até com manifestação da Secretaria de Patrimônio da União Nesse caso aqui, com mais razão Porque se trata de uma extinção da concessão Então, nesse caso, a Procuradoria opina pela possibilidade de extinção dessa concessão Com dispensa de reversão Segundo a Superintendência de Concessões de Geração A Olga e a Maurício foi uma das primeiras usinas hidrelétricas brasileiras A entrar em operação comercial Fato ocorrido em 1908 Servindo à época a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica Naquela região pela antiga empresa Cataguase Leopoldina Detentora original da Autorva O correspondente contrato de concessão estabelecer sua vigência Atingiria a data de 7 de julho de 2015 Ao analisar o pleito de transferência A SCG observou que essa concessão foi alcançada Então pela medida provisória 579 de 11 de setembro de 2012 Convertida na lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 A concessionária, porém, não celebrou o contrato de concessão Contemplando a prorrogação Assim, ao final de sua vigência Em 7 de julho de 2015 Ela não poderá ser prorrogada A análise da SCG considerou os seguintes pontos As condições em que se encontrava a usina A usina não prestava mais serviço de geração O prazo remanescente da concessão era pouco mais de dois anos A empresa Bruxel informou que Após concluída a transferência A nova concessionária pretendia solicitar a extinção da concessão E, diante disso, concluiu que Se a usina não se prestava o serviço nas condições atuais E a sua recuperação se mostrava economicamente inviável Diante da construção da usina Nova Maurício A transferência da concessão para sua posterior extinção Não deve ser acatada Ao contrário, a concessão já deveria ser extinta de imediato E não se aguardar, então, em 2015 Em relação ao enquadramento e aproveitamento A avaliação realizada pela SGH não deixa dúvida Trata-se de uma CGH E, pelo parecer 551 da Procuradoria O jurídico Daniel se manifestou em entendimento De que a Lei 9074, ao regulamentar as outorgas de empreendimento do setor elétrico Submeteu os atos pretéritos aos seus ditames gerais Em outras palavras, as concessões com potência inferior a 1 MW Tem hoje o tratamento constitucional e legal de registro Além disso, observou que o artigo 1º do parágrafo 9º da Lei 12.783 Estabelece que tais concessões se extingam ao final E se convertam em registro A PGE, contudo, ressalvou que Ainda que se reconheça formalmente que o empreendimento em análise Atualmente se submete ao regime de registro Tal decisão passa a valer a partir de agora Sem afetar os atos anteriormente praticados Nesse sentido, corroborou o entendimento da SCG De determinar primeiramente a extinção da concessão Para só então emitir ato que possibilite a exploração mediante registro Especificamente sobre a competência da ANEL para extinguir concessões Aplica-se o despacho 1.959, de 25 de junho de 2012 O qual a diretoria colegiada da ANEL já decidiu esse entendimento Assim, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.37.93.2012.56 Voto pela emissão de resolução autorizativa, minuto anexa Que extingue a concessão da UHE Maurício E dispensa a reversão dos bens vinculados à concessão Conforme disposto na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria decidiu, então, pela extinção da concessão da UHE Maurício E dispensa a reversão dos bens vinculados à concessão Conforme dispõe a Lei nº 12.783, de 2013 Próximo item Então, o item 57 É o processo 48.500.00.64.03.2012.8 Análise do protocolo de interações Que celebra entre si as Centrais Elétricas Brasileiras SA E o Estado de Roraima Com a interveniência da Companhia Energética de Roraima Bem como análise do plano de contingência da CER Decreto-relator, doutor Andra Peptoni A Companhia Energética de Roraima, a CER Por meio da correspondência nº 995 Que foi protocolada em 26 de novembro de 2012 Praticamente um ano atrás Encaminhou à diretoria da ANEL Um protocolo de intenções que foi celebrado Com a Eletrobras e o Estado de Roraima Com a interveniência da concessionária Que, entre outras demandas Objetivou viabilizar a transferência da gestão E do controle acionário da CER Do Estado de Roraima para a Eletrobras Por meio da Lei Estadual 874, de dezembro de 2012 Foi autorizado, então, a alienação de até 99% das ações de capital da CER Controladas pelo Estado de Roraima para a Eletrobras A CER, por meio da correspondência nº 593 Que foi protocolada na ANEL em 28 de maio de 2013 Solistou a anuência prévia desta agência Para a assunção da gestão compartilhada do controle da CER Entre o Estado de Roraima e a Eletrobras Mediante acordo de acionista E após realizadas as diligências necessárias A SFF analisou o pleito das interessadas Atestou sua conformidade com os requisitos Da Resolução Normativa 484, de abril de 2012 E manifestou-se favoravelmente a anuência Ao compartilhamento da gestão da CER E ela expôs sua fundamentação na nota técnica 218, de 10 de junho E, diante disso, senhores diretores A Resolução Autorizativa 4.153, de 18 de junho Permitiu que, com essa resolução, a ANEL anuiu A gestão compartilhada da CER Entre o Estado de Roraima e a Eletrobras Mediante um acordo de acionista É o relatório A procuradoria A procuradoria que, nesse caso, se alinha A instrução do processo E opina pela extinção do feito Sem justamento de mérito Em face da perda do objeto Verifica-se, no presente caso Que o objeto da decisão Qual seja a aprovação do protocolo De intenções celebrado entre Eletrobras Do Estado de Roraima Com a interveniência da CER Enquanto é ser prejudicado Uma vez que já foi publicada A Resolução 4.153 Que anuiu com a gestão compartilhada Assim, o processo em exame Deve ser arquivado Tendo em vista que o ato já se configurou A partir de tal análise Das considerações apresentadas No processo 48.500.00.6403.2008 O voto pode declarar extinto o feito Sem julgamento do mérito Na forma preconizada Pelos artigos 52 da lei 9784 E pelo artigo 14 da resolução normativa 273.2007 Em face da perda do objeto Do pedido É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então Que a diretoria decidiu Por declarar extinto o feito Sem julgamento do mérito Na forma preconizada no artigo 52 da lei 9784-99 E pelo artigo 14 da resolução normativa 273 Sem face da perda de objeto do pedido Próximo item Bom, então passo a chamar Na sequência Um conjunto de itens Que ficaram pendentes de julgamento Tendo em vista Que não havia Córum regimental Ou seja, três votos convergentes Para ser tomada a decisão Então Primeiro item Item 58 Processo 48.500 17.47.2008.36 Ah, então passo a chamar Os três primeiros itens Item 58 Processo 48.500 17.47.2008.36 Proposta de revogação Da autorização Autorgada A Vale do Vacaria Açúcar e Alco S.A. Por meio da resolução Autorizativa 1978 De 2009 Para implantação Exploração da UTE Vale do Vacaria Localizada no município De Cidro, Holândia No estado de Mato Grosso do Sul Neste processo O diretor relatou Foi o doutor Antônio E houve um voto Visto do diretor Julião Coelho O item 59 É o processo 48.500 35.59.2009.23 Proposta de revogação Da resolução Autorizativa 1975 De 2009 Que otorgou A Ayandui Açúcar e Álcool Limitada A implantação E exploração Da UTE A Ayandui Localizada no município De Campo Grande No estado de Mato Grosso do Sul O relator Foi o diretor Julião Coelho E o item 60 Que são os processos 48.500 35.56 2009 90 E 35.57 2009 34 Proposta de revogação Das resoluções Autorizativas 1970 De 2009 1971 De 2009 Que otorgar A Companhia Brasileira De Energia Renovável A implantação E exploração Das UTE Parnaíba 1 E 2 Localizada no município De Parnaíba No estado do Mato Grosso Do Sul Então neste processo Também houve o relato Do diretor André Pepitone E o voto Visto do diretor Julião Coelho É Bom Senhores Esses três casos São similares Porque Tratam de usinas Que estavam previstas Ser construídas No Mato Grosso do Sul E elas Estavam Também vinculadas Aquela questão A elas foi vinculada Aquela questão Da construção Das ICGs E essas ICGs Ensejaram Tanto Obras Na rede básica Como obras De interesse restrito Porém Essas três usinas Elas não se Não vingaram A sua construção Por uma série De motivos E Delas foram Cobradas Todas as questões De Das garantias Que se fizeram Aportadas A época O que se trata Aqui Na divergência É que O diretor Julião Na época Ele entendia Que além Desses pagamentos Que essas empresas Fizeram Ainda tinha que ter Uma revogação A título Oneroso Em pagando Algum valor Para a rede básica No qual O diretor Romeu Também Acompanhou Do outra banda O diretor Julião Desculpe André Pepitone E Erivaldo Entendiam Que aqueles Pagamentos Que já Tinham Sido Feitos Ou seja A cobrança Daquelas garantias Depositadas Eram o suficiente E era o que cabia Para a época E Com o que eu Também concordo Eu acho que o que O que se cabia Naquele momento Era só aquele pagamento Então eu voto Com o O diretor Edivaldo E André Pepitone Nesses três casos Bem Então Os três casos Como Resumido aí Pelo doutor Jurosa Vou proclamar O resultado No sentido De que Por maioria No caso Três votos A dois Vencidos Votos Do diretor Julião E o meu Voto A diretoria Decidiu Por No caso Do item 58 Pela emissão De resolução No sentido De revogar A resolução Autorizativa 1978 2009 Que autorizou A empresa Vale Do Vacaria Açúcar E Álcool S.A. Estabelecer Como produtor Independente De energia Elétrica Mediante Implantação E exploração Da UT Vale Do Vacaria Com 156 Megórds De capacidade Estalada Utilizando Bagácio De cana De açúcar Como combustível Localizado No município De Cidrolândia No estado De Mato Grosso Do Sul Vou abrir Aqui O seguinte 59 Eu tenho Aqui Tem Obrigado No caso Do Esse aqui Não tem Aqui 59 Não tem Aqui O outro É só o primeiro Tópico Aqui Não No caso Do 59 É também Com a mesma Decisão Três votos A dois Vencidos Os votos Do Julião E meu Também De revogar A resolução Autorizativa Que no caso 1.975 299 Que autorizou A Ianduí Açúcar E álcool Limitado A implantação E exploração Da usina Termoelétrica Ianduí Localizado No município De Campo Grande No estado Mato Grosso do Sul No caso E no caso Seguinte Provável Ativa 4.089 A empresa O diretor Ser apresentado Então No caso Desse processo Dado que Não tivemos Três votos Convergente O voto Do doutor Jurosa Agrega um voto Na linha Que tinha votado Do doutor Edivaldo Portanto Continua Dois votos A dois Portanto Não tendo Três votos Convergente O processo Fica Suspenso Para ser retomado Na oportunidade De tiver O outro diretor Próximo item O item 62 O processo 48.500 36.58 2011 20 A grave Interposto Pela companhia De eletricidade Do Acre Em face Do despacho 3.902 De 2012 Que não conheceu Por intempestivo Do recurso Apresentado Pela concessionária Em face Ao despacho 1827 De 2012 Que dentre Outras coisas Indeferiu Pedido de ressarcimento Pela contratação Da central geradora Emergencial Ou provisória No período De janeiro A março De 2011 Indeferiu Pedido de ressarcimento Dos custos Incorridos Em razão De suposta Disponibilidade Da UTE Belo Jardim No período De 6 de novembro De 2011 A 28 de março De 2012 O diretor relatou Foi o doutor Romeu Doutor Bom Nesse caso Nesse caso É uma usina Que foi contratada Para ser instalada Em caráter Emergencial Lá em Boa Vista Ou desculpa Em Rio Branco Porque é da Eletroac É a usina UTE Belo Jardim E da decisão Da diretoria Ficou apenas um item Divergente Que era O indeferimento Do ressarcimento No período De 6 de novembro De 2011 A 28 de março De 2012 Porque na verdade Essa usina A época Ela não estava Com o sistema De faturamento Dela Todo Medição e faturamento Todo implantado Porém ela foi chamada Nesse período A gerar O que pode ter acontecido É o seguinte Ela não Ela Ela não Ter o valor Correto A ser Ressarcido Mas ela Efetivamente Gerou e prestou Prestou algum serviço A sociedade Então Eu entendo Que não é Não é justo Mesmo que Eu acredito Que ela Que vai tomar Prejuízo Porque o valor Não vai ser Correto Ela não Receba por isso Então Dessa forma Eu acompanho O Doutor Edivaldo E o doutor André Nesse Nesse voto Esse aqui Então É O voto Vista Né Vou abrir Aqui Então Nesse Cá Hein Era só um item O que tinha ficado É Esse é o 62 Não é o 61 É É o 62 Romeu Deixa eu Localizar Aqui Estou achando Aqui Pois é Qual é Esse que está Aqui Que é Esse aqui Né Essa decisão Que é Aqui Não foi feita Então Ela está aqui Aí Vão ter Fazendo Então Você podia Proclamar Um voto Então Proclama Porque não tem um voto Tem 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 Oralmente Mas talvez fosse Talvez fosse bom O doutor Jurado Proclamar o voto Que ele está Acompanhando os diretores Edivaldo Edivaldo E André Então É É A diretoria Por maioria Decidiu Indeferir o pedido De ressarcimento É Pela Contratação Da central Geradora Emergencial Provisória No período de janeiro A março de 2011 Pela Eletroac Determinar Que a Eletroac Apresenta no mês Subsequente a qualquer Despacho realizado Pela usina térmica Belo Jardim O valor do CVU A ser aplicado Juntamente com as Comprovações necessárias Indeferir o pleito De pagamento Do passivo Do montante De mais de 18 milhões Referente ao aluguel Das unidades geradoras Belo Jardim Desde março de 2011 A novembro de 2011 E agora Deferir O pedido Formulado Pela Eletroac De ressarcimento Dos custos Incorridos Em razão Da suposta Disponibilidade Da OTE Belo Jardim No período de 6 de novembro De 2011 A 28 de março de 2012 E reconhecer O passivo Relativo à energia Efetivamente gerada Antes do início De operação comercial Belo Jardim Reconhecer o valor Que deverá ser pago Mensamento Via ESS Referente ao aluguel Das unidades Belo Jardim Após entrada Operação comercial E finalmente Determinar que Eletroac Encaminha todas As notas fiscais Relacionadas ao Ressarcimento Que trata Dos itens 5 e 6 Em até 30 dias Após o recebimento Ok Eu não preciso Então Com relação a esse item Proclamo que Por maioria Na verdade Então nesse caso Vem sido o meu voto Por maioria Do voto Então do diretor André Divaldo Jurosa A diretoria Decidiu Na forma Que acabou De ser Proferida O voto Pelo doutor Jurosa O voto Está pronto Já Tem que O voto E o ato Então tem que Já está assinado Inclusive Tem que ver Com a Secretaria Geral Mas a gente Providencia os ajustes O ato No caso Também O ato Agora que foi Uma decisão Que não tem o ato Ainda Só dessa Mas das outras Decisões Todas A gente recebeu O voto Condutor Com o ato Tem que Tem que Acompanhar o ato Para que ele Seja Quem é que faz O Quem que inaugurou Lá Divergência Quem que Primeiro voto Divergente Que está Construindo Então item 63 É o processo 48.517 17.2.6.51 Pedido de Subrogação Dos benefícios Da conta de consumo De combustíveis fósseis Para a UTE Manaus O ar Relatou Doutor André Viptone Agora E relator Do voto Vista Doutor Julião Coelho Não Relator Do voto Vista É o Romeu Não é? Voto Vista Foi eu É Não é o Julião Esse caso Aqui É um É um pedido De De reconhecimento Do direito Do CCC Dessa usina Manauara Instalada Em Manaus É A argumentação Do Divergente Né É que Ela é Semelhante Ao que Ao que se tratou A Da Da UTE Cristiano Rocha E da Usina Terminélgica Ponta Negra Então É Tratando Principalmente De um Caso Semelhante É O que O que se O que se Pleiteia É que O princípio Da isonomia Né Porque na verdade Nós concedemos Em outras Situações Até Até mesmo Lá em Manaus É O benefício Da CCC E para essa Não estaria Concedendo Com o que Eu também Concordo Com o princípio Da isonomia E declaro Meu voto Aderente Ao do voto Do diretor Relator Então Também Nesse caso Proclamo Que a diretoria Decidiu Por maioria Votos Então Do doutor André Edivaldo E Jurosa Vencido Meu voto Mas a diretoria Então decidiu No sentido De que A conversão Da UTE Manauara Para gás natural Autoriza o seu Enquadramento No mecanismo De subrogação Da CCC Desde que haja Redução Do dispêndio Da conta Ao caso É aplicável O artigo 27 Parágrafo 1 Da resolução Normativa 427 2011 E os custos Reembolsados A título De subrogação Deverão estar Refletidos No preço Do contrato De geração Atrelados Ao tema Na UARA Para atendimento Ao serviço De distribuição Decidiu Ainda a diretoria Por determinar A SRG Que analise Se houve De fato Redução Do dispêndio Da conta De CCC Para que se confirma Para que se confirmada A redução Elabore Minuta De resolução Autorizativa Para formalizar O reconhecimento Do direito A subrogação É isso Que foi o voto Condutor Do diretor Relator Ok Terminamos Romero Só antes De encerrar Pois não Trouxe aqui Uma estatística Para pedir Uma estatística Aqui para SGE Como é Hoje é o meu Último dia Aqui na reunião Ordinária Então Pedi para a SGE Que mandasse Uma estatística Para dar um detalhe Do que a gente Faz aqui Eu Como não guardo O termo Despedida Não uso Também Nem a palavra Fim Se vocês forem Olhar no meu voto Dificilmente Tem a palavra Fim Mas eu Faço isso aqui Com a estatística A SGE Me mandou aqui Alguns números Que são interessantes Eu vou ler Só o número De processos Que foram A mim Distribuídos Porque o deliberado Está maior Do que o distribuído E a explicação Aqui é que Eles somam Como Hoje por exemplo Eu trouxe processos Que já tinham trazido antes Isso conta como deliberado Mais de uma vez Mas dá 3.839 Processos Para mim Distribuídos Ao longo desses Oito anos Aí tem por ano E aqui Se eu tenho Uma característica Importante Quando eu entrei Em 2006 Também éramos Só 3 diretores Dois Com distribuição Do processo Então lá Foram distribuídos Para mim 658 processos Quando normal Por ano É 400 e pouco Mas para quem Não gosta De sorteio Da média É só olhar Isso aqui A média Dá certinho Para todo mundo A média É uma coisa interessante Este ano Que eu estou saindo Também com 3 diretores Acho que desde junho Quando o Julião saiu 696 processos Para mim Distribuídos O sorteio Leva uma quantidade Muito grande De processo Distribuído Dos processos Que estão comigo Ou com os meus assessores Só 4 Não estão sendo Deliberados Os outros A lista Era bem maior Que isso Mais de 80 Estão ainda Nas áreas E as próprias áreas Disseram que não teriam Condições de serem Deliberados Este ano Portanto Na minha mesa Só fica Esses 4 Que é um ato De infração Muito grande De uma distribuidora E alguns Outros Que eu acho Que precisariam De mais Instrução A gente faz Mais ou menos 48 49 reuniões Por ano Aí se contar Arredondando Para 50 8 anos É como se eu tivesse Ficado aqui sentado 400 dias São mais de um ano Todos que Submetida a prova oral Submetida A esse escrutínio Público Aqui Todos que ficam Dois anos Depois que a reunião Passou a ser pública Os números Mais ou menos Para mim Talvez um pouco maior Por causa Dessa Entrada e saída Com dois diretores O Andrés Ficar dois anos Deve ficar Nessa situação Muito parecida Portanto 400 dias A gente ficou aqui Como são quase 4 mil Processos Então é como se Tivesse trazido Para cá 10 processos Para cada reunião Dessas públicas E Do ponto de vista Da produtividade 97% Dos processos A mim distribuído E eles foram Deliberados Outra coisa Que também Eu nunca faltei Reunião da diretoria Exceto por férias E se vocês Foram olhar Minhas férias Nesses oito anos Eu começo sempre Na quarta-feira Que é para participar Da reunião Da terça E eu tiro Sempre 10 dias E na Perco uma terça Na seguinte Já estou aqui Então se descontar Esses dias De férias É como se eu Tivesse ficado 415 dias Aqui sentado Um ano e pouco Deliberando essas coisas Eu já faltei Uma Não é falta Eu já tirei Uma Uma Féria De dois Três dias Só para não participar De um processo Em que o meu voto Era tão divergente Que eu deveria Teria que ser muito crítico A ANEL Então como eu não queria Ser muito crítico A ANEL Eu não participei Dessa reunião Por sorte minha Um ano depois Eu mesmo fui Redator desse processo Sorte e azar Veio para mim E a diretoria Achou que eu tinha razão Quando a gente mudou De opinião Lá na frente Eu Apesar de Ser bastante De certa forma Crítico Também tenho autocrítica Eu não Gosto de criticar ANEL Então é isso Essa é uma estatística Que todos que estão aqui Sentados Passam por esses números São números interessantes Decisões nossas Contestadas na justiça Que o TCU Questiona Outro dia eu vi Um relatório Da Da nossa procuradoria Que não tratava De todos os casos Mas Eu acho que até hoje Nós tivemos Esse tempo inteiro Acho que a análise É bem mais abrangente Do que esse tempo Que eu estou aqui Três ou quatro casos Que a ANEL Pede na justiça Em geral A ANEL Ganha quase todos os casos Na justiça Consegue comprovar Que nós não erramos tanto Então é isso Um abraço Doutor Edvaldo O senhor não vai escapar De alguns comentários Dos colegas Imagina Pelo menos isso Não é o meu Eu acho que Talvez pelo fato Do doutor Edvaldo Ter Aí antecipado Antecipado não Ter feito algumas considerações Certamente Temos ainda uma reunião Extraordinária A tarde Seria talvez Oportuno fazer ali Mas talvez até em função Dessa reflexão Que o Edvaldo fez Aqui eu Vou fazer algumas Considerações Doutor Edvaldo Mas não vou me estender Pode ficar tranquilo Mas eu gostaria Muito de registrar Aqui a minha Gratidão E o meu Agradecimento Ao doutor Edvaldo Eu tive a oportunidade De conviver com ele Aqui durante um longo Período Numa primeira etapa Que fomos contemporâneo Lá eu como Superintendente Fiscalização Econômica Financeira E ele Da SEM Duas áreas Que tem muito Interação E eu até diria Que naquela época Tinha mais Eu acho que Essa é uma característica Da estrutura Da ANEL Que pressupõe Essa disposição E essa necessidade Das áreas Estarem sempre Fazendo assim Uma troca De ideia Uma interação Mais forte Eu diria Que mais forte Do que eu tenho Verificado Eu acho que Esse é um ponto Que precisa ser melhorado Mas enfim Naquele período Que éramos Superintendente Várias Missões Nós tivemos a oportunidade Discutir E caminhar junto E foi realmente Um período Muito interessante Um início Da ANEL Um aprendizado Intenso E o doutor Edivaldo Certamente Eu agradeço Por essa oportunidade De convivência E muito aprendi Depois como Diretor Também Que ele Entrou um pouco Antes Tanto é que está saindo Um pouco antes Mas uma defasagem Pequena De oito Meses Então Praticamente Durante esses oito Anos Quase isso Tivemos A oportunidade De uma convivência Agora sim Mais intensa No processo Aqui da diretoria Colegiada E nesses aí Quatrocentos e tantos dias Boa parte Tivemos aqui Compartilhando aí Esse espaço E também De novo aí Quero registrar O doutor Edivaldo No campo das ideias Como é legítimo Em muitas oportunidades Divergimos Em muitas oportunidades Tivemos pontos de vista Diferentes Mas de uma forma Isso eu quero frisar Absolutamente Respeitosa Eu acho Que o doutor Edivaldo Nesse ponto Em particular Quero reforçar Esse Enfatizar E agradecer Assim Eu não tenho Absolutamente Nada a reclamar Procurei a ser Imagino que Não devo ter sido Perfeito Mas de sua parte Eu quero Reconhecer Essa forma Respeitosa E com o espírito De colegiado Que você tem Sempre Se posicionando E trazendo Os pontos Que representam A sua melhor convicção Mas respeitando O ponto de vista Dos outros E não sendo Intransigente Naquilo que você Acredita Que pode Evoluir Pode flexibilizar De novo Que é próprio De um colegiado O colegiado Ninguém pode ter A pretensão De ser o dono Da verdade Mas Eu acho Que ter o direito E mais do que o direito A obrigação De expor O seu melhor Ponto de vista Porque eu acho Que é com essa Contribuição Que cada um De nós Podemos melhorar O processo decisório É ter a liberdade Eu acho Que a liberdade Nós temos Mas exercê-la Na plenitude De trazer E de nos posicionar Com a nossa Melhor convicção Nossa melhor convicção Se houver divergência Se até houver Unanimidade Muito bem Mas se não houver Não tem problema nenhum Faz parte Do processo decisório E aí Eu sei que O doutor Edivaldo Certamente Deve ter tido Nesse tempo Grandes realizações Algumas frustrações Como é da vida Certamente A gente Mas eu Imagino Que o doutor Edivaldo Leva Realmente Uma experiência Também Que imagino Que acrescentou Muito De minha parte Eu reforço Nesse período Então também Como diretor O grande aprendizado Que foi para mim Essa convivência Intensa aqui Doutor Edivaldo E gostaria então De agradecer E desejar sucesso Nos novos caminhos Que você vai percorrer Bom Estou entendendo Que nós vamos Ter uma manifestação No início da tarde Ou vamos prestar Nossas homenagens Ao doutor Edivaldo Agora E minha parte Eu fiz isso agora Não pretendo fazer É o doutor Edivaldo Então Até Pela sua simplicidade Isso já demonstra Até as manifestações Do seu desempenho Na agência Então vou Começar aqui Doutor Edivaldo Citando A terceira parte Do ato terceiro De Henrique IV Do gênio Shakespeare Quando ele fala Minha coroa Eu trago no coração Não na cabeça Não é cravejada De diamantes Ou pedras preciosas Nem é para ser vista Minha coroa Chama-se felicidade E é uma coroa Que a poucos reis É dado usar Acho que isso Simboliza bem A sua simplicidade O seu jeito de ser O seu compromisso Com a agência Acho que o Romeu Denotou bem Em alguns momentos Tivemos divergência De pensamentos O que é legítimo Até em algumas sessões Aqui eu tenho colocado Essa é a beleza Da formação plural Do colegiado Esse debate Mas sempre Respeitando Sua opinião E sempre Sua convicção Muito bem Fundamentada Mas é isso O doutor Edivaldo Ele se notabilizou Aqui ultimamente Até por empunhar A bandeira Buscando Simplicidade Buscando simplicidade Nos atos da agência Buscando Desburocratizar A atuação Na agência E sobretudo Algo que foi Muito bem Destacado Na cerimônia Da prestação de contas Anel 16 anos Ou seja Um compromisso Com o resultado A agência Na sua No seu ordenamento No setor elétrico Ela é o braço Executor Da política pública E como o braço Executor Da política pública É importante Que as ações Aqui desenvolvidas Tenham compromisso Com o resultado Então até na ocasião Eu acrescento Aqui Mais uma Uma oração Aqui na sua Preocupação Edivaldo Que a gente tem que Buscar sim Simplificar procedimentos Para os agentes Que é o que O senhor tanto Apregoou E eu estendo Na linha também De simplificar a rotina Para os servidores Os servidores estão Questionando Que ao se fazer Atos administrativos Muitas vezes Tem que ficar Preenchendo formulários Por exemplo Um servidor viaja Ou usa um carro Na volta Ele tem que fazer Relatório da viagem Relatório de uso do carro Então a gente tem que Refletir um pouquinho Na mesma linha Que estamos Buscando essa simplificação Para os agentes Temos que buscar Também essa simplificação De rotina Para os servidores E também quero Quero colocar Que o doutor Edivaldo Como um grande gestor É um belo formador De profissionais De lideranças Aqui na agência Tive a satisfação De trabalhar Com o Edivaldo De dois mil Início de 2002 Até 2006 Trabalhamos diretamente Na SEM Na época O Edivaldo Quando chegou na agência Ele cumpriu Um grande desafio E é um grande mérito Que seja aqui justo O reconhecimento E assim o fazemos O doutor Edivaldo Aqui atuando na ANEL Nosso saudoso O doutor Pachão Atuando no antigo MAI Desenvolvendo um grande trabalho Para permitir O funcionamento No mercado Naquela época O mercado Não contabilizava Muito menos liquidava E era um desafio Edivaldo Que você gosta De mencionar E de fato Com toda razão É mérito seu Um grande trabalho Aqui naquela época Daquela equipe Conseguiu se fazer Deslanchar o mercado Então contabilizar Liquidar E a partir de então Formou-se a CCE Hoje 26% da energia Transicionada Nesse país Está no mercado livre E o nascedor Foi lá Naquele Seu empenho Naquela sua dedicação Por que não dizer Naquela batalha diária Em prol do desenvolvimento Do mercado E naquela equipe Doutor Edivaldo O senhor desenvolveu Com o seu jeito de ser Com a sua atuação A sua A sua forma De conduzir A área Permitir que as pessoas Se desenvolvessem E o seu legado Ele se perpetua Aqui na agência Posso recordar Aqui a atuação Por exemplo Nós temos o Cristiano Que fazia parte Daquela equipe Atua hoje Também Desempenha Suas competências Na assessoria Da diretoria Da ANEL Nós temos O Frederico Hoje Superintendente Da SEM Da Superintendência De Mercado Nós temos a Nara Que foi sua assessora Durante tanto tempo Enquanto Nesses seus oito anos De mandato Atuando Na Chefia de gabinete O diretor-geral O BASSE Que participou Chegou mais na frente Agregou seu valor A equipe Atuando também Com brilhantismo Na assessoria Da diretoria Exato Ele chegou a pouco tempo Na SEM Depois na assessoria Da diretoria E depois aqui No colegiado Tivemos o diretor Senna Foi o seu assessor Direto Lá na SEM E desenvolveu aqui Um grande trabalho No colegiado Nos quatro anos E por último Chego a mim Também Diante do trabalho Que desenvolvi Com o senhor E um pouco Perpetuando Aquele espírito Aquele legado Tive a grande honra E satisfação De ser indicado E estar aqui Contribuindo Para a ANEL Aqui no colegiado E por último O Dr. Jurosa O Dr. Jurosa Também Foi seu assessor Praticamente Contribuiu muito Nesses números E de produtividade Que o senhor Acabou de dizer O Dr. Jurosa Ele foi seu assessor Praticamente Os seus oito anos De mandato E o Dr. Divaldo Uma característica Do Dr. Divaldo É a meritocracia E isso é bom Até quando você Via lá na SEM Sobre a sua liderança Lembro que O senhor ou colocou um valor lá na superintendência, que para participar de congressos, todos nós precisamos aprimorar, e o congresso é uma oportunidade para isso, só iria liberar caso tivesse artigo publicado. Isso desenvolveu em mim o espírito de redigir, o que foi muito bom na minha atuação profissional, e eu sempre tenho esse cuidado de redigir dois, no mínimo, artigos por ano para a publicação. E foi graças ao ensinamento seu que pude me lapidar nesse sentido. E ainda na linha da meritocracia, simboliza o doutor Jurosa. O doutor Jurosa era da superintendência da SFR, não é isso? E na época o senhor fez um concurso interno para escolher seu assessor. E na época o Jurosa foi o que logrou êxito nesse concurso interno, então era o que se dizia o assessor concursado da diretoria, e que por avançar dos tempos, o doutor Jurosa agora também é indicado pelo governo, e vem contribuir aqui no colegiado da ANEL, e que também traz essa semente, esse seu ensinamento, e que ele teve mais oportunidade de agir nesses praticamente oito anos que aturou direto com você como diretor. Então é isso, quero lhe parabenizar. O doutor Edvaldo deixou um grande legado aqui na agência, sobretudo na condução do mercado livre, e também aqui é digno de nota, não posso deixar de falar no expressivo resultado que obtivemos no acordo geral do setor, aquela época para sanar e compor a diversidade de interesses que havia no setor, entre geradores e distribuidores, numa disputa quase fraticida sobre o que aconteceria depois do racionamento, e o senhor também aqui na agência foi um dos expoentes na condução daquele acordo que permitiu o setor elétrico andar com tranquilidade, e prova disso é que poucas ações nos judiciários se avançaram diante da eficácia e do êxodo do acordo geral do setor. Então, tendo convivido com o Edvaldo, então tão próximo de 2002 a 2006, depois fui trabalhar diretamente com o diretor Sena, e voltando aqui a nossa convivência diária aqui no colegiado, já em agosto de 2010, a gente, depois de tanto tempo de convivência, né Edvaldo, cria-se, digamos assim, vamos sentir a sua falta, a conversa diária, o doutor Edvaldo sempre muito espirituoso, uma convivência agradável, uma troca de ideias, informações, todo dia de manhã. Então, quero desejar sucesso, doutor Edvaldo, sucesso profissional, o senhor tem muito a contribuir ainda para o setor elétrico, e sucesso também na sua vida pessoal. Até pontuo no e-mail que você mandou recente, onde aqui o senhor encontrou a sua querida companheira, né, a Luísa, aqui na própria agência. Então, sucesso aí na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Bom, ser o mais novo tem as vantagens e as desvantagens, né. A desvantagem é que todo mundo já falou praticamente tudo, né, sobre o Edvaldo, né. Eu sou particularmente agradecido a ele, né, esse fato que o André falou sobre mim, né, de ser o único, ter sido o único assessor concursado, e isso se deu pelo jeito simples dele de ser, que eu lembro da época nós estávamos vencendo o período de contrato temporário, né, e ele tinha mais algumas outras pessoas que ele gostaria de indicar ou trazer para ser assessor dele, mas ele tinha apenas uma vaga. Então, o que ele fez, né, ele falou, olha, o jeito mais democrático, ele poderia ter escolhido, como qualquer um de nós escolhe, aquele que ele mais se afinava, e na época nem era eu, porque eu estava na fiscalização, não tinha tanto contato, embora eu conhecesse já bastante, mas não tinha tanto contato, e ele promoveu aquela, aquele, não foi bem um concurso, mas foi uma redação, né, e eu lembro que a época, quando eu cheguei à sala, que foi a Nara que foi aplicar a prova, vamos dizer assim, aí era uma redação, eu falei, nossa, agora estou no sal, né, porque justo a redação, rapaz, eu sou engenheiro, e engenheiro sempre é muito bom para escrever, né, aí, bom, fiz a redação, e eu acho que, eu depois fiquei sabendo quem corrigiu, né, foi o Cristiano, nem ele fez a questão de nem ele corrigir, foi o Cristiano. Ninguém sabia o nome de ninguém. É, não, e era tudo por número, né, eu acho que era número 4, se eu não me engano. Bom, e aí, ele me chamou e falou, olha, depois da correção, a sua redação foi a melhor, e me convidou. E fiquei muito orgulhoso disso, né, porque, para mim, né, o fato, o fato de ser reconhecido, até, até, então, não pela, pela, pela prova em si, mas ser, ser convidado para participar daquilo ali, eu acho que já foi um, já foi um ganho, né, um reconhecimento, você já ter trabalhado em outros setores e tal, e depois ter um reconhecimento. E ao longo desse tempo, desses, ficou, ficou exatamente, seis, seis anos e onze meses, faltou um mês exato para me, completar sete anos como, como assessor de Edivaldo, né, eu só tenho, a dizer que eu aprendi demais com ele, lógico, tivemos divergências de ponto, e eu acho que isso que, isso que é o bom, né, e a agência é rica nesse aspecto, porque você, divergência de ideias, até porque a agência, o papel dela é suscitar novas ideias mesmo, né, então isso é importante que se tenha essa discussão, e esse ponto, ele, ele, ele é pródigo em discussão, e gosta, até pela formação acadêmica que ele adquiriu depois de ser engenheiro, né, e, e ele exercita muito bem. A questão de, de sucesso, eu acho que ele já alcançou o sucesso, é uma pessoa que tem um sucesso na carreira, reconhecido no Brasil inteiro e até fora, tanto que ele faz palestra ao longo do mundo aí, né, em um monte de lugar, ele sempre é chamado. É, tradicionalmente, em janeiro, ele faz uma viagem justamente disso, né, de fazer palestras em universidades, né, e eu acho que esse papel de formador, de, de novos, de novos profissionais, que nem ontem mesmo ele disse que ele estava na banca, né, participando da banca, e isso é importante, né, essa formação de profissionais, o Brasil precisa cada vez mais formar novos profissionais, profissionais, é, enganjados no, no crescimento do país, né. Então, o doutor Romeu e o doutor André já falaram tudo, o André tirou boa parte da minha fala, né, mas vão fazer o quê? É assim mesmo, né. Eu só tenho a agradecer, doutor Edivaldo, mais uma vez, né, ter tido a honra de participar, como assessor, como, como técnico, assessor, e agora como parceiro seu, e do corpo colegiado da ANEL. Sucesso. Mas eu vou ser breve, todo mundo falando de experiências pessoais, não vou gastar muito menos que isso. Eu, quando cheguei aqui em agosto de 2002, ainda tentando aprender o que era energia, o que era, só conhecia do interruptor, da tomada, e imediatamente fui envolvido em duas grandes missões, que foi o acordo geral do setor ELEC, que estava se ultimando, os atos concretos ao longo daquele segundo semestre, e também essa contabilização do mercado envolvendo o despacho 288. E o doutor Edivaldo sempre com muita paciência, como de professor, tendo todo o cuidado de nos ajudar a escrever, a motivar, a atuar em todos os processos judiciais. E, sem dúvida, a gente olhando o resultado desse período, são duas grandes marcas da atuação direta do doutor Edivaldo, além de toda a atuação ao longo da implementação dos modelos de leilões. Mas, independente disso, acho que o que fica para todo mundo que atuou com o doutor Edivaldo, essa figura da simplicidade, de ser uma pessoa sempre muito acessível a todas as pessoas e todos os servidores, e só agradeço todo esse período de convívio. Bom, por fim, né? Rosa, você não foi o último. Mas me resta ratificar tudo o que foi dito e concordo plenamente. E gostaria de ressaltar que, desses 400 e tantos dias, eu tive o privilégio de estar aqui com o senhor. Acho que toda a questão que foi levantada em relação ao seu lado profissional, isso aí, não temos dúvidas que o senhor vai deixar a sua marca. Acho que o senhor plantou, e eu lembro do seu discurso de posse, lá quando o senhor tomou a posse, o senhor falou da simplificação e simplicidade. É algo que hoje está tão em voga e está sendo tão dito por todos, de que há necessidade de simplificar os procedimentos e desbrocratizar aqui os processos da ANEL. Então, desejar ao senhor muita saúde e muita paz, tendo em vista que o sucesso já foi alcançado. Bem, feito a sessão de homenagem, mas ainda vamos ter uma reunião à tarde, mas agora vamos, então, considerar encerrada a sobrevivente reunião pública da diretoria de número 48. Então, considero encerrada agora sim a reunião pública da diretoria de número 48. E aí 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 E aí